E isso é 3 Abalomba Rasca o dedo, dedo pude, chama Eita cachaça, é coisa da vida Eu gosto mesmo, é de rapariga Puta cachaça, coisa da vida Nós gosta mesmo, é de rapariga Que esse puto é cachaça, coisa da vida Eu gosto mesmo, é de rapariga Puta cachaça, coisa da vida Nós gosta mesmo, é de rapariga Eu sou palombeiro, sou palombeiro Eu gosto mesmo, é do puteiro Eu sou palombeiro, eu sou palombeiro Eu gosto mesmo, é do puteiro Eu sou palombeiro, sou palombeiro Sou palombeiro, eu gasto mesmo, é do poteiro Sou palombeiro, sou palombeiro Eu sou palombeiro, eu gasto mesmo, é do poteiro Isso é 3 a palomba Lasca o dedo, dedo pude, chama Puta cachaça, coisa da vida Eu gosto mesmo, é de rapariga Puta cachaça, coisa da vida Eu gosto mesmo, é de rapariga Sou palombeiro, sou palombeiro Sou palombeiro, eu gosto mesmo, é do poteiro Sou palombeiro, sou palombeiro Sou palombeiro, sou palombeiro Sou palombeiro, sou palombeiro Eu gosto mesmo, é do poteiro Eu sou palombeiro, sou palombeiro, sou palombeiro, gosto mesmo é de puteiro.